Olá pessoal, eu sou Daniel Martins e sejam muito bem-vindos ao Dicas do Maestro. Para você que nos acompanhou na semana passada, viu que eu falei sobre os cumprimentos de padrinhos e a minha sugestão foi escolher músicas bem românticas e muito emocionantes. Hoje é hora de enxugarmos as lágrimas e escolhermos as músicas mais animadas. Vamos falar sobre a saída dos novos. Mas você se engana se pensa que para isso é obrigatório fazermos uma música pop. Se seu casamento foi todo clássico, é hora de finalizar em grande estilo. Nada mais vibrante do que a nona sinfonia de Beethoven para esse gran finale. O Dicas do Maestro Por outro lado, mesmo um casamento mais clássico, pode ter na saída uma música moderna, sem que isso seja uma quebra de protocolo. Afinal, a cerimônia em si já terminou. Se esse é o seu caso e você quer manter uma aura mais tradicional, a minha dica é a música Say A Little Pray For You, do filme O Casamento do Meu Milhar Amigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Tanto para um casamento mais moderno quanto para um tradicional É uma música que não dava um tanto quanto esquecida Até ressurgir no casamento real O Stay By Me dos Beatles Por ser muito animada é uma ótima opção para a saída Música Outra música moderna e animada Que fica muito bacana com coral E principalmente para quem tem uma formação orquestral É o sucesso do Coldplay Viva La Vida Música Se você quer usar os seus solistas, o coral, a orquestra E ainda ter uma música em que a letra é tudo de bom A sugestão é o Enel Mountain Highland Música Você tem um quarteto ou um quinteto de cordas Mas é fã mesmo de um Guns N' Roses? Vamos com o Sweet Child O' Mine Música E para você da geração Spotify Vamos de Bruno Mars Marry You Com o Pop Guys It is a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby I think I wanna marry you Don't say no, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go E aí, gostou das dicas de hoje? Aqui no final do vídeo Vou deixar a lista completa das músicas que eu indiquei Semana que vem, fechando essa série sobre repertório Vamos falar sobre as músicas para a entrada da noiva E se engana quem acha que só tem a marcha no oficial por aí Nos vemos na semana que vem Em mais um Dicas do Maestro Até lá Música Música